Vai ser um lindo casamento, capitão. Fácil, maionese e molho. Sem frego novo no McDonald's. Experimente. Não é o mundo que gira. É a bola. No toque preciso, na jogada de mestre, no talento imprevisto, no lance genial. Não é o mundo que gira a bola. Mas é ela que leva a suspensa respiração de milhões de brasileiros. Brasileiros apaixonados, que torcem, vivam, sofrem e vencem. Brasileiros que lutam, trabalham, acreditam e vivem. Brasileiros de todos os cantos, de todas as danças, de todas as raças, de todos os Brasis. Brasileiros de verdade, de verde e amarelo, de sonhos infinitos, de esperanças mil. Não, não é a bola que faz o mundo girar. São as partidas da vida que se agita, no fundo do nosso peito, toda vez que alguém grita. Brasil. Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Um pecado. Um pecado. Um pecado. Brava, pecado é não ter um. Ah, ele chegou, você vai ver. Ele é lindo, maravilhoso. É o homem da minha vida. Ah, paizão. Não me olha assim. Tava tudo de graça. Nossa, tô uma baleia hoje. Que isso, tá louco. Menina, eu tô sentindo. Hoje vai ser o dilúvio. Exagero? Claro. Mas é assim que a gente se sente. E Always entende tão bem a gente que está lançando um exagero de proteção. Um novo Always Ultra Fino. Exagerado de tão fininho. Exagerado na absorção. Seis vezes mais do que a gente precisa. Always Ultra Fino. Um exagero de proteção. É a melhor coisa do mundo. Achei. A cor que você queria. Última peça, ó. Aqui está sua compra. Muito obrigado. Dá uma legenda. O senhor Luiz Roberto, lamento, mas essa foto não se parece com o senhor. O senhor não está entendendo. Com Visa Electro você compra sem precisar provar que você é você. Infelizmente. Visa Electro. Funciona como cheque. Ela só que melhora. Para mim eu quero o máximo. E para uma hidratação máxima eu serve hidramax. Shampoo condicionador e creme para pentear. Cachos mais definidos e volume reduzido. Como eu gosto. L'Oreal. Porque eu mereço. Circunferências de mesmo raio. Procurando manter a relação potência-velocidade. Ai nosso pôde. Mx4 Falcon. Há quatrocentas dos seus sonhos. Até acordar. Você não pode perder a grande final do Festival da Música Brasileira. Novos talentos estão pintando na MPB. Ele está abrindo portas para muita gente nova e isso é fantástico. E amanhã, além de curtir essa super festa, você também vai poder ligar e participar do júri popular. Votando na sua canção favorita. Boa sorte para todos os concorrentes. Amanhã, depois de Zorra Total, fique ligado na grande final do Festival da Música Brasileira. Oferecimento Celulares Ericsson. Faça o mundo te ouvir. Interligue de qualquer lugar para qualquer lugar. Disque 23. Terra. A internet mais sua do que nunca. E veja perfumes da natureza chegando sempre na frente. E veja perfumes da natureza chegando sempre na frente.